Temos dois caminhos, ou o entendimento dos líderes ou o entendimento através do voto, porque nós temos que apressar o processo, porque se as comissões precisam estar todas elas com sua mesa diretora também estabelecida para se iniciar o trabalho. As comissões devem ser utilizadas para o trabalho, para a produção legislativa. E se a oposição ficar impedida de produzir, obviamente a instituição perde. Eu não acredito que essa solução seja ideal, que essa alternativa seja adotada, seja da preferência da maioria na casa.